Está começando mais um Wall Streetcast, direto de Nova York, aqui no nosso estúdio na Times Square. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que já aterrorizou muitos brasileiros e deu as caras aí, e ainda não está totalmente enterrado, que é a inflação, que é um negócio terrível e que é importante as pessoas entenderem de onde ela surge, como você se defende e toda a dinâmica. Porque muitas vezes a inflação, uma das origens, é quando vem aquelas ações governamentais, aqueles incentivos, um monte de dinheiro e todo mundo fica super feliz, dizendo, nossa, agora sensacional. Mas no fundo aquilo é uma ilusão e que vai gerar um tremendo problema. Para bater um papo sobre esse tema, eu estou aqui com dois caras que eu sou fã. E dois grandes amigos, o Fábio já se tornando meu amigo. Eu já considerei ele amigo, porque eu já assisto o cara há dois anos, então assim que eu vi ele, eu já falei, meu, você já é íntimo. Você não sabe, mas você já é íntimo. O Fábio é um expert com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Ele trabalhou em vários lugares, mas ele sempre atuou em corretoras dentro e fora do Brasil. Dá aula. É um cara que entende muito de investimentos no exterior e sobre análise de macro mercado e dólar. Já morou em Nova York. Agora está em Miami, mas a gente importou ele. A gente falou para ele, vem para cá passar frio e vamos falar um pouco. Fábio, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Eu fico muito grato pelo convite, Bruno. E sim, é aquilo que a gente estava conversando antes. A gente começa a se ver nas redes sociais, vai criando uma empatia, uma amizade virtual, que agora finalmente vira real, estando aqui, conhecendo de carinhoso, falando pessoal, estamos aqui, vamos conversar. E não, eu agradeço o convite. É um tema que eu gosto muito, falar de macroeconomia, principalmente dessa parte de inflação, que é latente no Brasil e ficou latente no mundo nos últimos dois anos por causa do Covid e que eu acho que é importante a gente bater um papo aqui para diferenciar o que acontece no Brasil com o que aconteceu pós-Covid no resto do mundo e como seguir nos próximos anos. Espero que o Brasil puxe o exemplo do resto do mundo, que a inflação vai dissipar, se Deus quiser, e sumir, voltar para níveis normais no resto do mundo e que o Brasil consiga fazer isso também, tendo a sua inflação ancorada para baixo, porque ajuda muito o país. Eu acho que além, é claro, de a gente explicar tecnicamente como é que surge a inflação, etc, etc, como se defende, já que esse episódio está saindo no momento que os juros agora assumem uma tendência de queda, eu acho que vai dar até a oportunidade de a gente falar um pouco sobre e aí o que você faz com o seu dinheiro agora, porque todo mundo está num frisson de, nossa, e agora o que eu faço? E além do Fábio, está aqui comigo Danilo Santiago, meu grande parceiro, amigo, sócio. Danilo, eu sempre te apresento, conto toda essa história, eu às vezes falo, meu, vai ser repetitivo, porque os caras te veem sempre aqui. Exato, a gente faz uma gravação, você repete, botar com uma roupa diferente, aparece com outra roupa, mas está ótimo. Eu vou resumir, o Danilo é tido como um dos caras mais respeitados aqui em Wall Street, na área de Equities, ou seja, é o cara que faz a gente ganhar dinheiro com ações e ele faz parte aí, eu tenho o privilégio de ele fazer parte do meu time de gestores nos meus fundos. Danilo, muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Não sei se você quer complementar alguma coisa aí do seu histórico ou durante a conversa a gente vai falando, porque vamos falar, mas como é que esse cara sabe falar de inflação? Mas uma coisa que acontece, porque eu acompanho várias empresas e a gente teve um surto, e empresas nos Estados Unidos, essas 65 empresas que eu acompanho de forma repetitiva há 20, 25 anos, deu para ver perfeitamente o surto de inflação e deu também para ver perfeitamente como que a proteção natural que a empresa tem em relação à inflação acontece, todas repassaram o preço, e na verdade várias delas aumentaram suas margens durante um surto inflacionário. Então foi um experimento, na verdade, o que aconteceu aí pós-Covid, nós vamos discutir aqui a razão pela quantidade absurda de estímulos que foram dados para a economia, impressão de dinheiro, que no final é a causa básica de inflação, mas ao mesmo tempo a boa notícia é que você vê que esse ativo realmente se protege, ficou muito claro. Eu acho que a gente, eu acho que é quase que, é quase não, eu acho que hoje a ideia é uma conversa bem didática, porque a imensa maior parte dos brasileiros, independente da atuação deles, você conversa com dentista, com advogado e com diversas pessoas, elas não sabem, se você pergunta para elas assim, como é que surge a inflação, de onde ela vem, você consegue identificar até numa perspectiva política quais são as condutas que o cara que você está optando eleger, ele possivelmente pode ter e que vai azedar o pé do frango? Em geral as pessoas não têm essa correlação muito clara, porque não deveria, mas é quase que um conhecimento mais técnico, não deveria ser, né? É igual, sei lá, nutrição que a gente estava falando um pouco antes de gravar, acho que todo mundo tem que saber comer, mesmo que você não seja um bodybuilder, mas vamos lá, por que que, de onde surge a inflação? Quem quer puxar aí a resposta? Pode ir, vai aqui, essa é a sua área. Não, inflação basicamente é quando você tem uma expansão da base monetária, que é a criação de dinheiro, e gera excessos. E expansão é literalmente quando os governos imprimem dinheiro. Não só quando o governo imprime dinheiro, porque você até tocou num ponto importante. Quando o governo usa da sua política fiscal para incentivar algum, dar benefícios para alguns setores, ele está gerando, teoricamente, no futuro uma inflação, porque isso vai ter que ser ajustado. Quando você dá benefícios, você também está expandindo uma base monetária, porque você está dando acesso a coisas que vão ficar muito mais baratas por um tempo, e não necessariamente isso daqui não vai ser repassado lá na frente. A gente viu já várias vezes isso acontecendo no Brasil, no setor elétrico, por exemplo, onde o governo dava incentivos, fazia as coisas para poder baixar o preço artificialmente. Então, isso no começo era represado, esse custo ficava em algum lugar. O gerador de energia tomando prejuízo, uma hora ele vai ter que repassar isso. Foi o que aconteceu em 2016, quando passaram várias emendas no governo da Dilma, se eu não estou engano, era Dilma, para estimular o setor elétrico, a conta de luz vai ficar mais barata. Foi movimento para ser eleitoral, para melhorar a popularidade dela. Até hoje, brasileiros pagam uns bilhões do rombo dessas coisas. Então, não só a impressão de dinheiro, mas quando você toma medidas que vão criar distorções econômicas por causa de incentivos em coisas que não vão sumir. Esse incentivo, a hora que ele acabar, o custo vem. Empresário é muito eficiente, como o Danilo falou. Empresário é muito eficiente em investir o recurso, porque o recurso é dele. O governo é péssimo em fazer essa admissão, porque o recurso não é dele. Então, ele faz o que ele quer. É aquilo que a gente fala, quem cuida do seu dinheiro, cuida muito bem. Quem cuida do dinheiro dos outros, pode cuidar de qualquer jeito, porque não é dele. E o governo acaba cuidando do nosso dinheiro, que é o imposto. E ele não cuida tão bem. E ele usa dessas premissas para fazer algumas coisas que geram inflação. E uma coisa que é muito importante a gente entender, e aqui nos Estados Unidos isso é muito claro, tanto que desde o começo desse surto inflacionário, toda vez que o presidente do Banco Central americano, ele vem a público falar sobre isso, a primeira coisa que ele faz é pedir desculpa para o povo americano. A inflação é o pior câncer que existe para uma sociedade, porque ele mata o mais desfavorecido. Ele mata a camada mais, é a camada que está mais exposta, o pobre, a camada mais fragilizada. Ele, entre aspas até, no Brasil, por causa do CDI, a inflação acaba ajudando o rico, porque tem que subir juros e ele vai ganhar mais dinheiro em cima do dinheiro dele. Agora o pobre, o mais desfavorecido, o mais desconhecido. Então a inflação, se olhar com um olhar crítico, a inflação deve ser um crime. O governo que não controla a inflação, ele devia ser punido e acaba sendo em eleição, dependendo da situação, porque é um crime. É o pior câncer que se pode ter numa sociedade, é uma inflação acima de níveis normais, de níveis decentes. Agora, eu como economista vou trazer uma outra perspectiva. De fato, inflação vem prioritariamente por causa de expansão monetária. Mas, em alguns raros casos, mas aconteceu na pandemia, a gente teve sinais claros de que também a inflação pode ser motivada e gerada por escassez em algumas cadeias. Concordam? Não, o caso mais claro nos Estados Unidos são o que acontece em 1974 e 1979. São os dois choques do petróleo. Então, tem muito gráfico que você vê hoje em dia rodando, fazendo relação do surto inflacionário com 74, como se tivesse para vir um outro. Não, isso aí são séries coincidentes. E, na verdade, em 74, a OPEC se organiza suficientemente para aumentar de forma significativa o preço do petróleo. Ajustado para a inflação, não sei se eu vou citar esse número corretamente, mas é como se o petróleo tivesse uns 200 e pouco, lá em 74. Esse é o valor que eles elevaram o petróleo. E era muito barato antes. Isso se expandiu pela cadeia produtiva totalmente nos Estados Unidos em 74 e 79. É o choque mais claro inflacionário por escassez ou precificação de um produto. Tinha também, os Estados Unidos já estavam imprimindo bastante dinheiro nos anos 60, então teve uma colaboração de expansão de base monetária. Mas ali é muito claro que foi de uma escassez, na verdade, criada pela OPEC naquela época. Então, eu acho que, eu não sei a melhor forma de verbalizar isso, mas a mensagem por trás disso, e que eu gostaria que as pessoas tivessem, é que elas pudessem observar que a gestão de governos, se elas não forem responsáveis, no fundo elas são danosas. Porque elas criam um cenário lúdico ali, artificial, de que as coisas estão bem ou estão melhores, ou que eu estou te apoiando, mas no fundo ela está armando a confusão para o futuro. Inflação, ela é uma coisa que não pode se enraizar na sociedade como é no Brasil. A gente tem o que a gente chama no Brasil da inércia inflacionária, porque é uma coisa que já está lá há tanto tempo e já deu tanto problema, que ninguém reajusta preço no Brasil pela inflação. Sempre há mais do que a inflação, porque fala, pô, vai com a inflação, então eu tenho que me proteger. Isso criou uma inércia. Aqui nos Estados Unidos, para a gente não ficar só falando de Brasil, porque pode virar um debate político, aqui nos Estados Unidos hoje já tem diversos estudos que mostram que o principal problema, o não principal, eu vou procurar uma palavra melhor, mas um grande problema que gerou toda essa inflação, foi que logo depois, quando o Biden assume, já estava com a vacina, já estava tudo melhorando, as coisas reabrindo, ele ainda vem e injetou 2 trilhões na economia, que era assim, você tem uma fogueira de São João gigante, o cara veio com um balde de querosene e vum. E com dinheiro impresso, basicamente. E com dinheiro impresso, com expansão de base monetária. Criou 2 trilhões de dólares para... E ninguém entendeu naquele momento, a gente não precisa de 2 trilhões agora, já está tudo muito mais claro do que estava 6 meses atrás. E o preço está disso até hoje. A gente tem uma série de problemas aqui nos Estados Unidos que foram causados por causa da escassez das cadeias de produção, expansão da base monetária e algumas outras coisas, que é por isso que o americano viu uma taxa de juros que estava em zero, praticamente, a 5,5. Coisa que ninguém, ninguém previu. Ninguém acreditava que os juros iam passar. O pessoal falava em 3, 3,5. Eu lembro que teve uma entrevista, se eu não me engano, do Larry Summers, que ele falou, meu, 3,75 já é mais do que suficiente. Estamos em 5,5. E com o mercado hoje empolgado, que esses juros podem vir a cair, mas muita gente com medo ainda de assim, não é hora de cortar ainda não. Porque a inflação aqui nos Estados Unidos não é que ela caiu, ela só está menos alta. Mas a gente não teve um período deflacionário aqui. A gente está tendo desinflação, que é uma inflação em menor intensidade mês a mês. Lá no Brasil, a gente está cortando os juros, porque o Brasil teve um período deflacionário, onde você olhava, estava vindo, não tinha inflação nesses últimos meses. Por isso, permitiu o Banco Central falar, eu posso começar a cortar, que até as expectativas estão ancoradas. Aqui não. A inflação veio de 7, 8 em julho do ano passado. Chegou a 9 em julho do ano passado. Só que ela está consistentemente a 3. E ela ainda sobe 0,1, 0,2 todo mês. Então, não é que os Estados Unidos estejam deflacionários, teve um período de deflacionário. Não. Ele está tendo desinflação. Ele continua tendo inflação, mas em menor magnitude do que lá. E muito ajudado pelo petróleo. E até porque, uma vez impresso esse dinheiro, ele fica na economia até o governo recolher esse dinheiro através de impostos. Não tem solução. Imprimir o dinheiro tem que ir para uma conta bancária de alguém. Obviamente, o governo imprime e imediatamente passa para algum órgão da sociedade. Desde diretamente para o consumidor, chegou cheque. Na minha casa, chegou cheque. E depois, nós fomos taxados todos de volta, se você, obviamente, tem receita. Mas também, por exemplo, eles deram cerca de 75 bilhões de dólares para a indústria agrícola. Enquanto, na verdade, eles se deram muito bem durante a pandemia. As fazendas não pararam. O produto não entrou em colapso. Teve, depois, guerra de Ucrânia, etc. Aumentando o preço de várias commodities. Então, além de tudo, quando o governo faz esse tipo de estímulo, mesmo que ele tenha boas intenções, várias vezes o tiro sai pela culatra ou ele sai para o lado errado. Então, os fazendeiros não precisariam ter recebido estímulos porque eles já estavam ganhando dinheiro, uma quantidade suficiente, até acima da média, vendendo normalmente a sua produção. Só que uma vez o dinheiro impresso, ou você vai lá e taxa esses 75 bilhões de volta dos fazendeiros, ou continua na economia para sempre. E aí, os preços se ajustam, isso chama inflação. Só que atrapalha a vida de quem menos pode. É horrível. E que tipo de dica e orientação a gente pode dar para a pessoa se defender da inflação? Porque ela ainda está aí, né? Menor, mas ela ainda está aí. Para o rico é até conveniente, né? Porque, especialmente no Brasil, ele se apropria das altas taxas de juros. Mas para a pessoa menos privilegiada, é um enrosco, né? Não tem muita margem de manobra. Esse que é o problema. Esse é o grande problema de um ambiente de inflação alta. E por isso que a camada mais pobre, ela acaba sofrendo, porque ela não tem nem como se defender, porque ela está sobrevivendo. A cesta básica daquela pessoa de consumo está ficando mais cara, e ela não está gerando renda para conseguir suprir isso. Por isso que vem muito auxílio. Essas horas, é a hora que o governo dá mais auxílio. Aqui é cheque para tudo quanto é lado. Não da pandemia, como o Danilo falou, isso foi uma exceção. Mas eles têm um bonde, tem o food stamp, tem tudo mais. Por quê? Porque a conta do cara não fecha. E no Brasil, a mesma coisa. O pobre não consegue se defender da inflação. Ele tem que sobreviver durante a inflação. Por isso que a inflação tem que ser punitiva para quem faz barbeiragem, para o governo, porque ele acaba com o próprio eleitor. É o cara que está lá na esperança de mudar de vida, vou votar, vou comprar a sua agenda. E, pô, você está gerando um negócio que vai me ferrar, porque ferro, cara. A gente tem aqui nos Estados Unidos, dados dessa época de inflação, que foi nova para o americano. O americano nunca teve, nos últimos 40 anos, uma inflação nessa magnitude, que já estava chegando no nível do americano, que ganha, em média, 100 mil dólares ano, da conta dele não fechar. E o grande problema nos Estados Unidos é que o americano está acostumado a viver alavancado, ou seja, tomar empréstimo para fazer as coisas. Só que aí ele está fazendo um empréstimo nos juros altos, porque os juros estão 5,5, para fechar uma conta no momento onde está tudo caro e que a gente sabe que esse 5,5 vai levar a uma desaceleração da economia, onde o desemprego pode subir, por exemplo, e esse cara pode ser um que vai perder o emprego. Então, é toda uma teia que fica amarrada num ambiente desse que é perigoso. O rico é menos pior. Aqui nos Estados Unidos, se proteger da inflação, quem consegue é muito simples, que foi o que o Danilo falou. Ele vai para o mercado de ação e compra empresas que conseguem repassar o preço muito rápido. E isso acontece aqui. A economia aqui é muito dinâmica. O brasileiro não entende isso porque não vive aqui. Quando você vive aqui, você se impressiona de... Eu saí de casa, passei na frente do posto de gasolina, a gasolina subiu, pode ter convicção, vai dar um, dois dias, tudo vai subir um pouquinho de preço no supermercado, você já vê, você sente isso. Eu uso a minha esposa de exemplo. A minha esposa é fisioterapeuta. Ela não sabe nada de mercado financeiro. Ela escuta o que eu falo, mas ela não tem o conhecimento. E ela vira para mim e fala, nossa, mas as coisas ficaram um pouco mais caras no supermercado agora. Eu pergunto para ela, quanto está a gasolina? Ela, está 3,20 o galão. Eu falo, então a gasolina subiu. Ela, nossa, mas é rápido. Agora ela chega em casa e fala, 2,87 o galão, as coisas estão ficando melhor. Ela já entendeu essa correlação, porque aqui o repasse é muito rápido. No Brasil, a gente ainda tem o costume do repasse ser só para cima, demora para cair, porque a gente fica com aquele medo que a inflação não vai cair também. Numa economia dinâmica que nem aqui, você enxerga isso. Então, o que o americano faz? Ele já tem esse conceito. Renda fixa, os juros aqui são sempre baixos, por natureza, porque a inflação marginalmente é baixa. Ele investe em ativos que são geradores de caixa e que se reajustam à inflação muito rápido. O sabonete ficou mais caro? Quem que? Palma Olive, lá o Procter & Gamble. Esse cara já repassou o preço, a margem dele está intacta. Sempre tem também, nesses surtos de inflação, os impactos perversos, que é o que você falou, dessa teia toda, de tudo correlacionado, que é um sistema de altíssima complexidade. Ninguém sabe exatamente como essas coisas funcionam, com computadores que a gente tem hoje. Ainda não é suficiente para modelar os sistemas econômicos do jeito que a gente gostaria. Então, tem muito chute nesse sentido e consequências não planejadas ou indesejáveis. O que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos agora é que, por causa da inflação, subiu os juros, subiu o Mortgage. E subindo o Mortgage, acontece, uma das principais coisas que isso faz é que o preço de uma casa, incluindo os juros hoje nos Estados Unidos, está em recorde de alta, no sentido de estar desfavorável para comprar uma casa. Isso não só atrapalha a pessoa a comprar a primeira casa, mas também está segurando toda a negociação de casas usadas, ou Existing Home Sales, que caiu de 6 milhões e meio de casas por ano para 4. Só para você ter um parâmetro, esse 4 é até pior do que 2008, 2009, se você ajustar para a população, a quantidade de pessoas no país. Então você tem um segmento enorme da população ou da economia que deu uma boa estagnada e uma redução de atividade, que obviamente gera menos emprego, gera menos recurso, porque houve uma variação de inflação que gerou variação de juros, que bagunçou esse mercado todo de casas nos Estados Unidos. Então não é só o aumento de preço que atrapalha, atrapalha a pessoa que não pode pagar, ela tem também impacto em coisas enormes na vida do americano médio, que é a sua habilidade de comprar e financiar uma casa. E esses solavancos na indústria de construção americana são extremamente relevantes, porque empregam uma quantidade absurda de gente. então você imagina o cara que o construtor de repente familiar tem ali 30, 40, 50 funcionários, ele vê a atividade dele variando ao longo dos anos de forma acentuada. Poxa, ele tem que despedir a pessoa, aí tem que contratar, não é o mesmo cara porque ele já conseguiu outro emprego em outra área, ele tem que treinar o cara diferente. Ora, imagine o quanto de falta o quanto que isso afeta a produtividade, o quanto isso machuca a produtividade de um país. Então, inflação, não é que se, olha, eu vou repassar, então está tudo bem. Não, não está. Porque sempre tem alguma coisa que fica fora de balanço e aquilo atrapalha o dia a dia do país, não há dúvida. E eu acho que já que a gente estava falando em proteção, como se defender, e a grande verdade é que o menos privilegiado não tem muita saída, ele teria que aumentar a renda dele, o que às vezes não é possível. Se você pega uma pessoa que já tem dois empregos e isso e aquilo, ela não tem muito mais o que fazer. Ou o salário vai ter que ser reajustado ou não tem o que ser feito. Mas se a pessoa tem um cenário melhor e falar do ponto de vista econômico, eu acho legal a gente mostrar o que sobrevive à inflação. Não sei, Dani, se você quiser, que são os imóveis equitados, e negócios próprios. É o que eu falo, são as três coisas que são reais que mais comprados de forma correta. E esse é um desafio. Porque, mesmo ações, você pode estar comprando aquela ação para aquela empresa específica, ela pode estar cara no sentido de que se você comparar o que você pagou pelo quanto de caixa que ela vai gerar no longo prazo, talvez esteja desajustado contra você, ou seja, é muito pouco. Então ela está cara. Então você pode comprar alguma coisa que vai tender a subir menos, pode até cair bastante durante um tempo, e isso não é bom. Negócio próprio, aí esse é tão intrínseco da pessoa, cada um tem o seu, e aí é difícil a gente dizer se a inflação vai ajudar ou atrapalhar. Casas, é complicado, porque casas, o preço de casa é outra coisa que você pode medir como que isso se descola ou não de uma linha mais ampla de inflação, de uma referência de inflação. No momento, desde 2012 até hoje, casas subiram 80% acima de um índice geral de inflação. É muito. Em 2005, 2006, chegou a subir 50%, quando caiu, quebrou a lima, que estava aqui, do lado, e agora ela se corrige em 2012, já vinha subindo, aí tem juros muito baixos, tem uma série de consequências, mas ela se descolou muito. Então, você fala, bom, então compra uma casa. É, mas a casa, historicamente, ela subiu muito mais do que referências de inflação. Então, pode ser que a pessoa compre algum ativo que em termos reais pode cair por um tempo e ela vai pegar esse dinheiro daqui 25, 30 anos. complicado. Fábio, você já ouviu essa expressão passada que falavam que os empresários são culpados pela inflação. Você nasceu e cresceu no Brasil, então você pegou essa fase. É sempre assim porque, afinal, qual que é a sua sensação de inflação? É quando a coisa está cara. E o que está caro? O produto que o empresário produz. Só que o que levou o empresário a ter que aumentar o preço? O custo. As pessoas, é muito fácil sempre apontar culpados. E quando a gente olha para o Brasil, a gente tem agora o plano real, vai fazer 30 anos no ano que vem, foi um plano que ajudou a estabilizar a moeda e a gente tem uma banda de inflação muito menor. Quando a gente olha para agora, 2023, que a gente está vendo uma inflação vai fechar abaixo de 5%, com projeção abaixo de 4% no ano que vem e talvez 3,5% em 25%, é um sonho. Pensar que há pouco tempo atrás eram dois dígitos normais ter inflação de dois dígitos no Brasil, que é muito ruim. Tanto que o que mais sente isso, para olhar e tirar, vamos tirar o empresário da jogada, quer falar de inflação? Olha a nossa moeda. A nossa moeda se desvalorizou nos últimos 10 anos um monte em frente ao dólar, quase que 100%. O real já nessa jornada, ele perdeu 80 e poucos por cento do valor. Nos últimos 10, a média de desvalorização anual foi 10%. Por quê? Por causa da inflação. A inflação vai te falando. Aí, o que o empresário tem com culpa que ir para a Disney agora fazer uma viagem da nossa está super cara? Está cara porque a nossa moeda não vale muito. O Brasil tem um problema estrutural e é um problema que não é resolvido no curto prazo porque a dor da resolução desse problema nenhum governo quer fazer. Hoje nós temos uma máquina extremamente ineficiente, custosa e grande que precisa ser enxugada e ninguém vai enxugar. A gente só vê governo entrando, qualquer governo entra quer gastar mais. Porque é gastar mais para fazer mais pelo povo que é o eleitor que vai te reeleger e não para resolver o problema. Se a gente resolvesse esses problemas de máquina administrativa, eficiência agora com a nova reforma tributária, eu não tenho todos os detalhes, não sou tributarista, mas dizem que a estrutura tributária no Brasil melhorou muito com a reforma. Agora tem que tirar alguns outros benefícios, que tem muito subsídio e melhorar depois a parte total da arrecadação, porque a taxa vai ficar muito alta. Só que isso só vem com eficiência. Você não precisa de 38 ministérios, você não precisa de 415 mil assessores para esse monte de coisa. Então esse é um problema que não vai resolver. Tudo isso tem um custo. O governo se endivida, vai precisar emitir mais dívida, vai precisar fazer um monte de coisa e nesse aspecto de coisa, ele tem que fazer também um monte de coisa pensando onde eu faço a vida do brasileiro melhor, porque eu preciso ficar aqui. Então o problema no Brasil é muito mais estrutural. Quando a gente olha para Estados Unidos falar de inflação aqui, aqui a gente teve esse problema todo do Covid, esse problema que o Danilo levantou das casas é uma coisa muito interessante da gente analisar, porque nunca na história dos Estados Unidos a gente teve recessão quando o mercado imobiliário estava saudável e ele não está conseguindo ser saudável como deveria, porque ninguém quer vender a casa dele, porque os juros estão altos. Ele falou, eu não vou sair de uma casa onde eu já paguei para entrar em uma dívida a 7% e não vou vender minha casa que eu estou pagando um mortgage de 3,5% porque o Covid fez eu refinanciar para pagar um mortgage de 7% que a minha prestação vai de 2% para quase 3% e vai comer meu custo fixo, eu não quero isso. Então isso é um grande evento que daqui a uns anos a gente vai ter que estudar como que isso como que terminou e como isso impactou a economia, porque isso é o que faz a economia americana girar. o housing market, o americano ele tem um tripé de renda, o salário, o 401k que é a conta da previdência dele e o imóvel dele. O salário é o que ele ganha todo mês, o 401k e a casa é o que ele pode usar como instrumento para se financiar, para pegar dinheiro mais barato, para fechar a conta ou para investir em outra coisa. E desse tripé dele, o salário dele é o único que está segurando, porque a casa ele não vai mexer de jeito nenhum agora. O 401k vem de 2, 3 anos tomando porrada, esse vai ser o primeiro ano, as carteiras de 401k aqui são 60 renda variável, 40 renda fixa na sua maioria. Não é uma regra, mas a média, a carteira é assim. Há 2 anos tomando porrada a ponto de acadêmicos começarem a falar será que essa carteira faz sentido com as mudanças macro hoje em dia do mundo? De tanta porrada que as carteiras tomaram, porque bolsa e bonde caiu ao mesmo tempo. É uma coisa rara. raríssima. Então assim, toda essa conjuntura, o americano agora vai ter que olhar e falar assim, cara, eu estou endividado com juros altos, eu não vou mexer na minha casa, eu estou empregado, graças a Deus, ainda, só que os juros altos levam o desemprego a aumentar, e a inflação ainda está 50% acima da média, porque a meta, porque a meta é 2, ela está 3. O FED ainda tem um trabalho a ser feito do seguinte, eu preciso cortar mas eu não posso cortar agora, porque a inflação não está na meta, e se eu não trouxer ela para a meta, deixar ela meio soltinha, ela pode voltar. Todas as cadeias de produção do petróleo, teve lá o problema agora, o canal de Suez está sem água, não conseguem passar por lá, e o petróleo que passava pelo estreito ali, que o Iêmen está bombardeando, tanto que está chegando um monte de americano lá, o cara tem que fazer 40% a mais de percurso agora, e isso vai encarecer, tanto que o petróleo subiu esses dias. então esse problema da inflação, ele é tão ruim que você fica de mãos atadas, tem que tudo dar certo por um bom tempo para ele resolver, e aqui nos Estados Unidos quando tudo está dando certo, aí o Iêmen vai lá bombardear um navio, fecha um canal, aqui ninguém passa, só de ter que aumentar a distância, o petróleo subiu 5% em dois dias, e é ele o que vai gerar mais inflação, não agora, lá na frente, porque tem um prazo entre o que acontece e a inflação vir. Então para o americano vai ser muito interessante ver na história como a gente vai resolver isso, mas ele se protege comprando na sua maioria das vezes a casa que é dele e a bolsa, investindo em ações. É porque na verdade o sistema econômico, inflação fazendo parte, é um sistema extremamente complexo e instável. Não é o que eu falo, o sistema estável é o quadro pendurado na parede firme, que você dá um tapa nele, ele volta para a sua estabilidade. Sistemas instáveis é o sistema econômico. Se você chacoalhar, ele entra em shutdown. Então é extremamente complicado e você não deveria nunca como um governante chacoalhar muito o seu sistema econômico. Quando você começa a ter todos esses movimentos de petróleo, de impressão de dinheiro, você está colocando ruído no sistema. E na verdade, era para o dinheiro de uma economia, juros, ser uma graxa para que tudo funcione bem. Mas não é a parte fundamental da máquina. Não pode ter demais que entope alguma coisa, de menos trava tudo. E o que a gente passou por esse período agora foi de instabilidade na quantidade de graxa. E aí tem coisa que escorrega demais, coisa que não deveria e isso atrapalha o dia a dia da economia. As coisas estão se estabilizando, mas ainda tem distorção. O que eu vejo hoje, o mais extremo disso tudo foi refletido no preço de casas. E a segunda coisa também, que eu acho que isso é o grande desafio para a inflação no longo prazo, é a quantidade de dívida dos governos. Porque o desafio é como é que os governos vão pagar essa dívida. Porque ele tem que taxar a sua população para recolher esse dinheiro e anular essa dívida. Só que o processo de recolher impostos é desestabilizante também. então é um momento de desafio global. Tem muita dívida dos governos, juros muito baixos, deixou o governo americano muito confortável em aumentar a dívida, ele não tinha que pagar muitos juros. Veio a inflação, os juros aumentou, agora a dívida já está consumindo quase um terço da receita americana está indo para pagar juros. Ou seja, começa a ter um monte de coisas que não estão ainda resolvidas. Então é um desafio que nós vamos ver historicamente aonde vai acabar essa história. Mas ela ainda está bem longe de acabar. Só os governos para combater a inflação? Eles são a ponta do iceberg. Se o governo é eficiente e faz a tarefa dele direito, é bem mais difícil ter inflação. Você vai ter inflação numa disrupção, num problema focado que nem seca. teve seca agora na safrinha foi seca. Perde-se safra, eu tinha que produzir 80 para alimentar 100, eu só produzi 40. Vai ter que subir preço, porque você tem muita demanda para pouca oferta. Então, esses fatores influenciam. O governo tem o controle de muita coisa. Se ele é eficiente, ele evita esse ruído à graxa de não fazer o trabalho dela. Agora, uma seca, uma enchente, um problema que a gente está tendo agora na distribuição de petróleo, isso tudo é para você ver como uma coisa é complexa e coisas que a gente nem imaginava. Uma gripe na China virar uma pandemia do jeito que virou e fazer tudo isso. O mundo hoje é inteiro conectado. Então, se eu já sou negligente, já sou indisciplinado, já sou bagunceiro, não faço minha tarefa de casa direito como governo e dá um problema no petróleo, uma seca na produção agrícola, eu quebro uma parceria com outro país que a gente importa muita coisa para fazer a indústria nacional, vai causar inflação, porque eu vou ferrar várias cadeias, várias coisas, onde eu tenho uma demanda já que precisa ser suprida. E a gente sabe, se você tem mais demanda, menos oferta, o preço sobe. Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, uma das orientações que eu dou para muita gente que me questiona como eu posso me defender, eu falo especialmente não assumindo dívidas de longo prazo nesse momento. Então, assim, pessoas que trabalham comigo falam, vou comprar uma casa, eu falo, não, agora não, aguarda, não é que você vai ter que aguardar 10 anos, talvez em um ano o momento seja muito mais favorável. Ah, vou trocar de carro agora. A não ser que você tenha grana e aí pouco importa, senão não é o melhor momento. E aí, se a gente, se a inflação foi vencida ou não, a gente vai descobrir um pouco para frente, mas ela tem sinais de que ela está sendo combatida. Se é da melhor forma ou não, algumas pessoas criticam que demorou muito para subir os juros aqui fora, acho que eu já até te ouvi falando isso, que você acha que demorou para subir os juros, mas dependendo da velocidade ela está sendo combatida. E tem sinais de que a curva vai inverter. Quem até então estava lá, sossegado, gato gordo, sentado lá no CDI falando que está tudo ótimo e agora vai começar a cair esse rendimento? Qual, na sua opinião, deve ser o movimento? Para onde eu levo o meu dinheiro? No Brasil, o problema do Brasil é que a gente se antecipa muito. Então, no Brasil, antes de começar o ciclo de baixa, a curva de juros para olhar os prefixados já estava muito baixa. você tinha a Selic há quase 14, você tinha título de 2, 3 anos já na casa dos 10,5. Aí você fala, pô, não vou travar minha taxa 10,5, porque aqui é Brasil. Está tudo bem agora, está tudo com o cenário possível, vou cortar juros, mas alguém espirra. Porque o Brasil, ele não é só dependente da capacidade dele de fazer as coisas boas, ele depende do mundo. É diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é independente, ele dita o ritmo. O Brasil não, ele não só depende dele, como ele tem assim, pode estar um paraíso no Brasil, governo alinhado, fiscal redondinho, o Roberto Campos cortando juros bonito e os Estados Unidos, eu não vou cortar juros tão cedo. O Brasil não vai para uma Selic de um dígito, porque o diferencial de juros é o que ajuda o governo a captar dinheiro. O cara que vai financiar a dívida do Brasil vai falar assim, por que eu vou dar dinheiro para o Brasil a 9,5 se eu posso dar para os Estados Unidos a 5,5? Eu não vou tomar o risco o Brasil com esse diferencial baixo de juros. Então, o Brasil depende de tudo isso. Uma coisa boa de quando começa um ciclo de baixa é que chega a hora onde está tudo bonito. Parece que ajustou o debate entre congresso, governo, passar a tributária, passar algumas outras reformas. Estão com uma agenda positiva para o ano que vem, o ministro da economia está conseguindo implementar as coisas que ele quer, os juros começaram a cair, qual que é a melhor coisa agora? Quando você olha a moeda, o real está se apreciando frente ao dólar. Na minha opinião, a Bolsa Brasileira está barata, vai continuar barata. Eu sou totalmente a favor de aproveitar esse momento para, numa janela, dolarizar. Porque renda fixa perde atratividade, você vai ficar pós-fixado por enquanto que o pré-fixado já caiu demais e você não vai querer pegar título de inflação com a inflação caindo. Você quer esperar justamente vir um estresse para você entrar num título onde tem a premissa que o IPCA vai subir. Afinal, você está travando sua taxa em um pré-fixado mais o IPCA. O pré-fixado já está baixo lá, o componente do IPCA está 5%, está quase 5%. Com o IPCA baixo, não vai bater Selic. Você não vai querer olhar isso. O pré-fixado trava a taxa baixa, não vai. E a Bolsa Brasileira, há quanto tempo vai durar essa lua de mel do mercado com ela e tudo mais? Eu gosto, nesse momento, para o brasileiro, eu gosto muito mais de pegar o dólar e pensar que se aqui for começar a cortar juros no ano que vem, tem muito espaço para a economia andar? Tem muita... A Bolsa Americana subiu esse ano? Subiu. Sete empresas fizeram a festa. O resto, tem muita coisa com preços muito interessantes, com valuations muito interessantes, porque estavam sofrendo com a economia, com esses juros desse jeito. Eu olho com muito carinho isso. Eu falo para todo mundo, falo no meu Instagram, não é não ser patriota, eu respeito o meu dinheiro. E aproveitar um dólar, hoje parece que chegou perto de 4,80, pelo que eu estava vendo antes do podcast. 4,80, 4,90, com as perspectivas que a gente tem, pode ficar um pouco mais barato? Pode, mas o S&P pode ir para 5 mil pontos. Eu não vejo a Bovespa indo para 150, que seria os 10% dos dois lados, 145, 150. O S&P pode subir mais 10% em dólar. Então, eu hoje gosto muito do dolarizar, nesse cenário Brasil. Se vier um estresse, a curva vai abrir, o prefixado vai subir, aí dá para olhar com carinho o prefixado, porque vão continuar cortando os juros de qualquer jeito no Brasil. Danilo, eu sei que você não acompanha muito o Brasil, mas você tem alguma consideração sobre isso? O que fazer agora que os juros vão começar a cair? Porque aqui, na realidade americana, não muda muito. Ninguém, não existiu a mesma movimentação de migrar de diversos produtos para títulos, para renda fixa, que é bem diferente. Não, é muito diferente. O Brasil é realmente um desafio, porque, ao mesmo tempo que você tem os juros caindo ainda em termos reais muito alto, o que o seu estivesse no Brasil e fadado a ficar com os meus ativos lá, não pudesse tirar, não pudesse, e mesmo assim, se a pessoa vive no Brasil, ele vai ter parte dos seus recursos lá. É um bom momento para, se você ainda não aprendeu, aprender a encontrar algumas empresas, pelo menos, que você poderia se aproximar e entender como ser sócio daquela empresa, porque Bolsa é isso, você é sócio daquilo. De novo, o Brasil não é para amadores. A Bolsa brasileira, em reais, ajustado para a inflação, ainda está uns 30% para baixo do seu pico lá de 2011 e 2012. Então, imagine isso, ainda é uma coisa, mais de uma década, onde a pessoa comprou mal aquele grupo de empresas representadas por aquele índice e ainda ela tem uma perda ajustada para a inflação. Em nominais ela está mais alta, mas ajustada para a inflação, não. Então, não é uma coisa fácil para fazer. Tem sempre imóveis, mas a gente sabe que imóveis é uma coisa extremamente complexa, o imóvel dá uma falsa segurança. porque você acha que... Bom, você vê o imóvel, mas a sua capacidade de ter informação de preço e valor daquilo ao longo do tempo é muito ruim. Você não sabe exatamente como os preços estão evoluindo. Quando você está comprando, você não sabe se aquilo está muito mais alto do que já foi há dois, três anos. você tem que ter uma tremenda expertise. Exato. Então, se você não tem, você provavelmente vai fazer alguma coisa errada. Então, enfim, é desafiador. Investir, eu acho que na verdade é isso no final. Investir é super complicado. E a hora que você coloca inflação alta no jogo, piora ainda mais. Porque aí o seu erro, ele é punido pela inflação. Fábio, quais seriam suas considerações finais? Você acha que a gente deixou de abordar alguma coisa em relação à inflação que é importante as pessoas ouvirem? Uma das coisas que eu acho importante as pessoas terem consciência é, primeira coisa, você viver dentro da sua realidade. Ou seja, gastar menos do que você ganha e ter, além de uma reserva de emergência, ter investimentos. Que a melhor forma, ah, mas o mais necessitado, eu entendo, mas existem janelas como agora que todo mundo vai conseguir guardar um pouquinho de dinheiro. É importante a gente ter esse hábito, guardar dinheiro e investir. Porque num ambiente inflacionário, você tem uma reserva de emergência, você tem investimentos, mais ou menos você está um pouco mais protegido ou você tem massa de manobra. Você tem de onde pegar um dinheiro para passar por esse momento mais difícil, porque em momentos de inflação alta também não tem emprego sobrando, que seria a segunda renda. Então, eu acho muito importante as pessoas terem essa consciência de que a gente vive, principalmente no Brasil, numa economia que não é das mais estáveis e que se eu não tiver uma reserva, não conseguir fazer isso ou ter consciência que eu preciso fazer isso e dar para fazer isso, mesmo que for começar com R$10,00 todo mês guardar de canto. Tentar fazer o possível para gastar menos do que ganha. Ter essa reserva para você ter um pouco de segurança, porque infelizmente, óbvio, os mais necessitados, os que dependem de auxílio, são os que mais sofrem na inflação, porque a conta dele não fecha, tudo fica muito mais caro, ele tem que abrir mão de insumos básicos. Isso é muito triste, por isso que a inflação é muito ruim. Mas quem consegue e tem essa reserva e faz isso, consegue se proteger um pouco, porque você tem massa de manobras, você consegue pelo menos manter a comida, as contas pagas até isso passar. E aí você tem uma vida menos pior do que o coitado que não consegue fazer nada nessa hora. Maravilha. Eu não quero que o bate-papo termine sem você deixar os contatos para as pessoas poderem te acompanhar. Eu sei que você abre caixa de perguntas no Instagram com frequência, dá para o pessoal mandar dúvidas sobre esse tema, inflação e tudo mais. É um tema que chega a bastante perguntas, inclusive, porque eu falo bastante de macro, eu mostro que você não precisa ser um especialista em macro, mas é importante saber o que está acontecendo, porque daí é o seu norte. Ele não vai te fazer mudar nada, mas você vai entender o que está acontecendo. Mas me acha no Instagram, no arroba Fabio Fares, com o underline, eu estou lá todos os dias, é a minha rede principal, é a única que eu uso, respondo caixinha o dia inteiro, todos os dias, na maioria das vezes, e tento produzir um ou outro conteúdo que eu acho importante focado em investir fora ou também nessa parte macro. Maravilha. Muitíssimo obrigado por ter vindo e estar convidado para voltar sempre que você puder. Muitíssimo obrigado pelo convite, foi um prazer bater papo com vocês hoje. E Danilo, suas considerações finais, a gente esqueceu de falar algum aspecto sobre a inflação e não deixa de, você que não é o rei do Instagram, mas é o rei do Twitter, não deixa de deixar o seu contato. Eu acho que a inflação, no final, tem sempre que lembrar que o maior agente nisso é o governo, é quem tem a máquina de impressão. Ele é quem causa, principalmente, ele é quem causa e quem tem as melhores condições para combater e resolvê-la. Exatamente. Então, na verdade, é isso. Tem que, o que a pessoa pode fazer contra isso, vote corretamente, vote para quem, ou leve em consideração o que o seu governante vai fazer com esse recurso tão importante. porque não tem como um país se livrar de inflação alta com o descontrole do governo. A Argentina está passando por todo esse problema em, primordialmente, o descontrole monetário. Causado pelo governo. Por eles mesmos. Exatamente. Não é culpa de ninguém a não ser do próprio governo argentino. Obviamente, não é justo falar aqui do povo argentino. Eles não votaram em ninguém para fazer essa bagunça toda. Não é nem em geral. Infelizmente, a população não tem uma visão tão técnica a ponto de... O sistema político não é... As coisas não são tão claras e a população não tem uma visão também tão técnica para dizer o seguinte, não vai dar certo. E a pessoa vota levando várias coisas em consideração. No entanto, na Argentina, inflação, controle do gasto do governo deveria estar como sendo o primeiro. Porque ele impacta tudo. Se você está preocupado com educação, ora, se o governo bagunçar a economia, vai sobrar menos recurso para educação, para saúde, para tudo. Então... O que o Milley vai estar fazendo agora, por mais duro e amargo, ele está fazendo o certo. Agora a questão é ver se ele vai sobreviver, porque ele vai começar a levar muita porrada. Exato. E se, na verdade, ele consegue fazer isso sem destabilizar a economia. Porque o cara, ele entra numa posição, por melhor que seja, se eu te der a Argentina para você governar, e fala, bom, você faz o que a partir deste ponto? Está tão desorganizado, o sistema está tão desorganizado, que só para parar o problema vai ser um esforço enorme. Ora, e é um pouco até inconsistente, você espera um esforço enorme de um governo que nos últimas décadas mostrou justamente o oposto? Esse é o grande desafio. Que era do Brasil e veio o plano real. Então, na verdade, é isso que a Argentina precisa, né? A Argentina precisa de um FHC ali para entrar, implantar um plano real, parar com essa maluquice e dali estabilizar essa parte monetária e dar chance para o país se desenvolver. Então, na verdade, é isso, né? Inflação, no final, é um problema monetário aonde o governo é o grande agente. Existem esses riscos de falta de produtos aqui e lá que isso pode entrar no sistema e não sair mais, ou seja, aumenta o preço, vira uma cadeia e aquilo, todo o sistema tem que aumentar o preço de tudo para acomodar um preço de petróleo, mas isso é raro. Já aconteceu, mas não é a razão primordial de inflação, não era no Brasil, não era na Argentina. Agora, dito isto, para o brasileiro hoje em dia, a inflação, ela está em níveis aceitáveis. Não é aquela coisa maluca que eu lembro de inflação de 30%, 40%, 50% em um mês. Aquilo é altamente desestabilizante, todo mundo gasta um tempo enorme só para se defender dela. Então, o brasileiro está numa boa situação. Só que, uma hora também, o Brasil tem que diminuir juros reais. O CDI é muito alto. Eu acho isso é uma coisa muito particular do Brasil. Não ajuda o país a desenvolver a cultura de investimento, porque se sobram negócios próprios e empresas para investir quando tem inflação, ora, se o CDI estiver muito alto, o seu incentivo realmente diminui muito. Então, seria bom não precisar fazer nada e ganhar dinheiro em termos reais. De novo, mais de 10 vezes desde 94 deixando dinheiro no banco. Só para traduzir para o pessoal quando a gente fala que não precisa fazer nada, se você tem milhões, você fala, para que eu vou, mesmo uma pessoa que não tenha milhões, você tem lá 200 mil reais, para que você vai se arriscar abrir uma cafeteria, uma floricultura, se você deixa os 200 mil no banco e... E está rendendo 10% em termos reais, que são 20 mil reais ao ano para você gastar como quiser, ainda preservando o seu capital, o ano que vem dá de novo. Do que abrir um negócio, correr o risco trabalhista, aluguel... Exatamente, então é um desincentivo para o dono do capital enorme. Então é muito ruim. Eu não sou economista, mas eu particularmente acho que o Brasil sempre exagerou nos juros reais. Ele deveria experimentar diminuir isso para ver o que acontece, porque pode ser que não aconteça nada e incentive outras partes da economia. Agora, então isso quer dizer que o brasileiro, ora, prepare-se para o dia que o Brasil não puder mais pagar esses juros, porque ele é muito oneroso, a dívida do governo brasileiro também aumentou, então juros alto é muito mais complicado para se sustentar ao longo prazo, porque, por enquanto, o seu dinheiro está lá no caixa, no banco, ganhando em termos reais. Um dia vai acabar. Poxa, então prepare-se. Aprenda um tipo de negócio, aprenda a investir em alguma coisa diferente, em algumas empresas. O sistema de ações no Brasil e aqui são excelentes. Você literalmente é sócio da empresa. As informações estão disponíveis, então lá no Brasil os ITRs, aqui tem os 10Ks, 10Qs, as empresas publicam material e são auditadas. Tem caso, como Americanas da Vida? Tem, mas isso é super raro, mesmo no Brasil. Então tem o que fazer. Ora, aproveite que você ainda tem tempo, seu dinheiro está lá no banco, não está perdendo para a inflação, como perdeu para a inflação aqui nos Estados Unidos por muito tempo. Aproveite e faça isso. Se eduque, aprenda, tenha o seu plano. O Fábio falou, faça o seu rascunho no outro bloco, faça o seu rascunho de como investir, de como construir a sua carteira e assim você se defende da inflação. Maravilha. E o seu Twitter? Ah, exatamente, com muita atividade. Tem muitos gráficos lá. De novo, é uma boa plataforma, na verdade. Era uma plataforma de microblog, virou alguma coisa politicamente, uma ruída enorme, mas é Rational, com T, é de Rational, em inglês, underscore ali, underline, IM de Investment Management. Enfim, eu estou lá e publico algumas coisas de vez em quando. Maravilha. Muitíssimo obrigado por ter participado mais uma vez. Como sempre, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você e ao Fábio e obrigado também a todo mundo que acompanhou até aqui. E agora as minhas redes sociais. Eu estou muito presente no Instagram, arroba Bruno Corano. Eu publico os episódios do Wall Street Cast no meu canal do YouTube, arroba Bruno Corano também. Eu estou em todas as outras redes, mas essas são as redes que eu estou mais ativo e espero vocês a semana que vem. Obrigado.